Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia e nós somos dois Fala do Aís. E no vídeo de hoje, Matthew Reeves finalmente traz a sua tão aguardada versão de Batman. Robert Pattinson interpreta o Homem-Morcego um ano após ter começado a sua empreitada e ele vai dar de cara com um vilão diferente de tudo que ele já tinha enfrentado até agora, que é o charada. Mas afinal de contas, o Batman vale o ingresso? Fear is a tool But when that light hits the sky It's not just a call It's a warning Fala, gente linda. Já se inscreveu no nosso canal. Aperta o vermelhinho. Se inscreve. Clica no sininho também pra receber as notificações. Isso. E dá o joinha. Comenta. É bacana pra gente joinha. O YouTube também é uma coisa legal. E não faremos um vídeo com spoiler aqui, porque acabou de lançar. Ana Cláudia, fala aí o que você acha do filme. Fala. Não, não, não. Assim, introdução. Algumas pessoas que já estão aqui há muito tempo sabem que eu não curto Batman. Batman não é o meu personagem preferido da DC. Não, eu não odeio a DC, mas eu sou Marvete. Mas eu assisto DC, curto. O que vai ser curtido, o que vai ser criticado, eu critico, né? É, o Batman não é o meu personagem preferido. Não curto tanto e não gosto do ator. O Matt Petty. É Robert. Eu sempre acho que ele é Matt. Porque ele tem cara de Matt. Não tem Matt. Matt. Então, assim, eu não gosto dele. Nunca gostei. Acho que foi uma péssima escolha. Desde onde que anunciaram que ele ia ser o Batman, eu falei, putz, caraca. Agora eu vou ter dois sofrimentos, porque eu já sofri vendo Batman. Aí ele sofreu nas caras e foi. E realmente foi o que aconteceu. Foi. Eu preferi, não sei não, desse ator do The Fallen, que eu gosto muito mais dele. Que fez o 52 de cinza. Eu acho que ele daria um perfeito Batman. É. Aham. Ah, cara, assim, eu acho que o Robert Pattinson... Começando pelo Robert Pattinson. Eu acho que ele é um Batman muito bom. Ele funciona muito bem quando ele está de Batman. Que, inclusive, é 90% do filme. Ser Batman é separado? É. Assim. Por que você falou ser Batman separado? Você fala que uma coisa é ser Batman, outra coisa é ser Bruce Wayne, né? Não, porque, assim, o Batman do Robert, ele é muito sem expressão. Ah, separado. Não, ele não é sem expressão, Ana. Eu não vi uma expressão nenhuma. Não, ele parece uma folha de papel. Mô, ele está o tempo todo tentando se conter. Ele, na verdade, você fica dizendo que ele não tem expressão, porque, na verdade, ele está o tempo todo... Eu não sei como você não conseguiu ser tão perspicaz, assim, com perceber essas coisas. Não consegui ver. Assim, ele está o tempo todo tentando se conter, na verdade, tanto é que tem uma cena lá que ele precisa falar... Ah, eu não... Precisa ir no banheiro, aí está... Não, enfim, eu não vou... Tem uma cena lá que ele acaba se descontrolando, lá para o final, e tu vê que, quando ele se descontrola... Não, eu vejo o corpo todo, assim, por exemplo, quando ele está numa cena física, de luta, quando ele está batendo em alguém, você vê que ele fez um trabalho de físico bacana, assim, de luta, mas, assim, o rosto dele, para mim, não passa emoção. E, então, assim, nesse ponto, assim, para dizer um pouquinho sobre a minha experiência, a gente foi ao cinema hoje, quando a gente chegou, uma criança já tentou dar um spoiler, aí eu comecei a cantar lá, 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 para tentar evitar um spoiler. Aí eu entrei no filme, ainda feliz, sentando, aí ele não chegou na fileira, viu que uma criança chata estava sentada ali, não que eu ache criança chata, mas aquela criança era extremamente chata. Aí ele é a mãe, e uma criança, assim, enfim. Aí, tá. Começou o filme. O garoto já estava, até o tempo todo me perturbando, porque estava do meu lado, e ele não, ele não segurava o copo, ele abaixava para beber, e aí quando ele abaixava para beber, o portão de pipoca virava junto, entendeu? Ele, às vezes, quase, ia no meu colo. Mas, enfim. E aí, quando eu fico com muito ódio, porque a primeira cena ele deu spoiler, eu vou dar para você, não. Mas ele já fala assim, ih, vai acontecer tal coisa agora! Agora, aí eu pensei, porra, não é verdade. Eu só estou tentando adivinhar o que está acontecendo, ele não está me mentindo no spoiler. Enfim, mudamos de lugar. É. Mudamos de lugar. Aí ele começou já assim. E a cena do filme, o início do filme é muito maneiro. É bom, é bom. Ele situando o que é o Batman na cidade, assim, é muito bacana. E apresentando essa Gotham para você, apresentando os vilões, apresentando a polícia, embora você tenha as características da corrupção, dos vilões, mas apresentando como é que eles vão trazer para você. Então, a Gotham é como sempre, escura, meio decadente, meio deprê. Como o PH Santos falou no vídeo dele, ele está sempre chovendo. É, sempre chovendo. A noite é seu, choveu. Se não está chovendo, está quase para chover. É. Você vê que vai cair hoje. Porque eu escrevi uma cena ali que não estava chovendo, estava quase chovendo. Mas eu queria falar uma coisa ainda do Robert Pattinson. Porque eu falei que ele, como o Batman, funciona muito bem. Mas como o Bruce Wayne, ele não convence. Ele parece muito vampiro, fica muito vampiresco. Não, não é vampiresco. Você ainda está pegando esse troço de crepúsculo. Não consigo, não consigo. Eu nem vi o crepúsculo direito, mas para mim ele não funciona como o Bruce Wayne. Como o Batman, de novo, como o Batman funciona muito bem, como o Bruce Wayne. E aí, as caras que ele tem que passar um sofrimento. O Bruce é um cara que está de luta há muito tempo e está deprimido. Ele é nitidamente um cara deprê. Então, ele tem que passar, que ele está numa carga de depressão, de raiva, de luto muito grande. E ele não consegue. Sem a máscara. Agora, o resto do elenco, né? Agora, o resto do elenco dá um show. Vamos falar sobre Colin Farrell. Gente, o que é Colin Farrell? Sim. E olha que o filme não era sobre o Pinguim, mas ele fez um Pinguim. Excelente. Com adjuvante, assim, sensacional. John Tartu, que faz o Falcone. Como eu gosto de John Tartu. E ele é um cara que é pouco aproveitado nos filmes. Ele é um assor maravilhoso. Não sei se é a escolha dele, se é a dos estúdios. Mas gosto muito do trabalho dele. Quando eu vi ele, eu falei, porra, tem um tempo que eu não vejo esse cara. Está toda hora falando, para a bola. É, desculpa. É, até pele. Gostei muito. Acho que a Zoe que está fazendo a... Zoe, que está fazendo a Selina Caio. Isso, a Mulher Gato. Está legal. Gosto. A única coisa que eu não gostei da caracterização dela é que ela está com uma roupa muito maneira. Uma roupa de couro cara. Aquilo aqui não custa barato. Bem feita. Bem cortada. Ajustada no corpinho lindo dela. Aquela centurinha de vez, porque ela está maravilhosa. E uma máscara de lã horrorosa. Porque ela não tem o dinheiro e o trato. Ela teve que fazer aquela roupa incrível. Ela não teve. Um botão maravilhoso. Uma bota incrível. Aquilo dali é a roupa que ela usa para ir para o trabalho. É o conjunto de roupa que ela usa para o trabalho. Não, porque um trabalho é legal somente na vez de uma outra roupa. Só a parte de cima aqui não. A bota ela usa no trabalho. Tanto é que a amiga dela usou também. É, porque assim... E aí o que ela tem é... Ela não tem dinheiro para mandar fazer uma toco ou ela gastar a bateria. Ela faz uma toca de lã, que é o que ela tem à mão. Muito bom, muito feio. E aí já fica duas orelhinhas aqui. Não é a intenção não, mas aí já fica duas orelhinhas aqui. Muito feio, muito feio. Estoa, estoa. Eu esqueci o nome dele, mas o ator que faz o Alfred está bem também. Está bem, muito bom. Muito crível, muito... Você acolhe ele na hora como Alfred. Você acolhe, recebe ele bonito. O comissário, que é Daniel, o comissário Gordon também está sensacional. A governanta da casa também. Ela tem uma pequena cena, mas gosto dela na cena. Ela dá a carga de empurro. E isso geralmente é raro, né? A gente não costuma ver outras pessoas na casa. Geralmente é só o Alfred. Eu gostei, gostei. E a gente tem o Pondano como charada, que está muito bem. Até quando é para ser ensandecido, ele fica muito bem ensandecido. Não, é incrível. Assim, ele consegue passar uma estranheza psicótica. Ele é pior sem a máscara do que com a máscara. Inclusive, eu queria ter podido aproveitar muito mais ele sem a máscara. Mas no filme é importante que ele tivesse a máscara, né? Mas eu queria ter aproveitado muito mais. Menor charada que eu já vi, arrasou. É, amor, também, né? Só tinha na década de 60 o Jim Kelly, né? Então, arrasou. Aí, assim, isso foi muito bom. Acho que gostei da narrativa, da história. Agora, assim, o Gustavo já abriu o meu caminho, mas é uma coisa que eu não aguento mais. Por favor, parem com isso. Eu briguei contigo no caminho? Não aguento mais ficarem nessa mesma coisa do sofrimento, do órfão rico. Meu Deus, meu Deus, chega! Já estou me sabendo disso. O Batman é o sofrimento do órfão. Cara, mas, olha só, tem várias formas de sofrer. Ele sempre sofre do mesmo jeito, do mesmo coisa. A questão dele é tão ligada com o fato dele ser órfão, que vira e mexe em momentos importantes do filme, ele está olhando para um órfão. Sim, porque é muito clichê. Ah, sim, amor. Chato pra caramba. A gente não pode esquecer que é um filme de herói. E aí, falando sobre o filme em si, a história é muito bacana, o roteiro é muito bem amarrado, a história diverte, mas nada justifica 2 horas e 50 de filme. Ah, não, não é. Nada justifica. Chega uma hora que o filme fica cansativo. Arrastado. Por quê? E aí, de novo, tem que concordar com o PH, que é numa tentativa da direção, que está sensacional, a gente precisa fazer alguma coisa da direção aqui, mas que ela tenta alongar algumas cenas que não precisavam. Ou colocar umas cenas que talvez não precisavam. Porque existiam outras formas de contar que estavam ali, sem estar mostrando tão didaticamente. Então, acho que o filme, às vezes, sofre um pouco de didatismo sem precisar, porque todo mundo já está cansado de ver. Foi que eu fiz o outro dia, eu contei agora 5 Batman que eu já assisti na minha vida. Que é a mesma história. Quando você vê, por exemplo, Homem-Aranha, ele também sofre esses reboots toda hora, ele sempre volta. Mas mesmo você ter um reboot, ele não fica tão igual. O Batman, ele fica muito igual. E aí, isso me cansa um bocado. E eu já estou cansada, sinceramente. Esperava alguma coisa a mais, esperava algo incrível. E, de novo, os vilões salvam o filme. Se não fossem os vilões, o carisma deles, o interessante deles. A única coisa que eu achei legal do Batman, que ele é aquele Batman investigador, que eu curto bastante. Ele faz parte, é uma investigação. Ele é trazido pela polícia para participar. Na verdade, ele é trazido pelo Charada. É o Charada. Assim, ele já tem uma relação com a polícia, mais especificamente com o Gordo. É, já tem claro, implícito, que já está rolando uma relação com ele. O Charada, isso a gente pode falar, porque, né, logo no começo do filme, o Charada traz ele para dentro da investigação. Agora, assim, tu sente cada pancada, seja pancada de carro, seja sopo, tu sente cada pancada, a trilha sonora não deixa... É isso que eu ia falar. Muito presente. Eu sei que eu falei que o filme fica meio arrastado e cansativo, às vezes, mas a trilha sonora não deixa você se desligar do filme. Porque eu tive sono em muitos momentos e a trilha me salvou. Então, a trilha pontua, até às vezes de forma exagerada, o que está acontecendo em cena. Então, se é suspense, se é tensão, se é briga, o que for. E, de uma forma, eu vou falar, excessiva, mas não um excessivo que ficou negativo, não. Eles querem causar um desconforto, porque eles querem que você sinta o desconforto que os personagens estão sentindo no filme. E isso eles fazem muito bem. Muito, muito. A trilha funciona tão bem ao ponto de você escutar Ave Maria e já ficar preocupado pensando qual é o problema que vai dar. É. Nesse sentido. Então, assim, muito... Olha, vou te falar, eu acho que não vi um filme nos últimos anos com uma trilha tão essencial para um filme como essa. Porque eu acho que se você tirar essa trilha, o filme vai ficar muito arrastado. Eu acho que a trilha levanta e segura muito certas cenas do filme. Eu queria falar mais uma coisa. Fala. Eu acho que a Ana não vai concordar comigo, mas, assim, eu acho... Eu falei que o Robert Pattinson funciona como Batman, eu acho que parte disso tem a ver com a figura que criaram do Batman também. Do uniforme. Assim, você... Ele... Claro, o homem fantasiado de morcego não passa despercebido. Mas a presença dele é uma presença muito imponente. Seja nas cenas que você só ouve... Isso é muito legal também. As cenas que você só ouve ele pisando no chão e, de repente, ele chega... Em vários momentos, ele está saindo da escuridão e aí, ele alto, botaram uma roupa, eu achei, assim, muito grande. Inclusive, os apetrechos que ele usa estão todos muito mais visíveis, mas eu achei que toda a... O enchimento... Eu pensei assim, pô, ele deve estar enorme. E quando ele tira... A roupa não está tão grande assim, não. Eu entendo que você tem que ter ali, pô, o traje é a prova de bala, é a prova de queda, é a prova de um monte de coisa. E se tem uma coisa que é, é a prova de bala, né? Né? Bala, queda, faca, sei lá o que que é. Mas mesmo nas cenas que ele já está... Mas é muito grande. Então, assim, tem uma cena que ele está entrando numa sala que está cheia de policiais, a figura dele é imponente, cara. Ele está de costas e você vê que é uma figura que não orna para aquele lugar assim. Sabe aquele cara que dá medo que o pessoal fala assim, cara, o cara é um armário. Ele é enorme, sabe aquela impressão? Ele é isso aí, é um armário. Tu vê de costas, assim, o vulto, as orelhas, nem assim, a gola. É uma figura que causa... Que eu acho assim, que eu tinha a ver com o figurino e também com a câmera, a posição da câmera. Não exatamente com o Robert, que, pelo que eu dei, ouvindo o pessoal falar, ele ainda está naquela fase do inicial do Batman, descobrindo ainda como é ser Batman. Talvez ele vai ficar mais imponente ainda daqui a pouco. Um ano, né? Um ano depois, né? Eu acho que, na continuação, ele talvez fique mais imponente ainda. Mas é aquela coisa assim, daquela pessoa assim, todo mundo já viu na vida se alguém chegar num armário e falar, caraca, essa pessoa é um armário. Dá susto, dá medo mesmo. Agora tu imagina um armário vestido de Batman. Mas assim, ele é um armário, mas nem que ele seja altão, porque ele está na altura dos policiais. é a presença dele mesmo. É grandão, grandão. O terceiro ato, pra mim, salvo o filme, eu já conversando com uma galera, já percebi. O final também, pra mim, salvo o filme. Não, então, é o terceiro ato, conforme o filme, se encaminha pro final, né? Parece que você estava até dividindo e dividindo quatro partes. Não, não, o terceiro ato. O terceiro final. Eu acho que, que dá uma levantada no filme, porque ele corre o risco de ficar muito arrastado, né? Como alguns filmes de detetive, de detetive, de suspense, podem acabar sendo. E gostei também do que aconteceu, porque às vezes os vilões do Batman, eles não conseguem causar grandes coisas, né? E esse faz maravilhoso. Não, no final, não, não, não. Mas esse, e o que aconteceu é muito legal. Ele realmente desafia o Batman. Sim, e desafia a cidade. Sim. porque uma coisa que também é legal, a cidade é um personagem. Sempre foi, mas nesse filme, principalmente, o tempo todo está se falando da cidade, do passado, a cidade do futuro, a cidade do presente, como quase fosse um personagem a mais, realmente. Então, o que acontece com a cidade, pô, causa impacto e mexe com todo mundo. Acho isso maravilhoso. No dado momento, ele fala, né? Parece que essa cidade nunca vai tomar jeito. Eu comecei há um ano e parece que as coisas só pioraram e agora ainda me aparece charada. A gente pode falar isso. Como se fosse uma pessoa. Tem gente que a gente fala assim, mas se a pessoa não toma jeito, não adianta, ela não vai mudar. Então, muitas vezes, eu tive a impressão de que se fala da cidade quase como se ela fosse mais um personagem da trama, mais uma pessoa. Ah, vale o ingresso? Vale, porque o filme não é ruim, não. O roteiro é bom, os diálogos são bons. É sempre difícil você pensar como fazer um filme realista, incrível, com um cara vestido de morcebo, né? Uma mulher lá, de mulher gato. Mas o filme consegue passar a... Agora... Agora, achei forçada a relação... Como sempre, né? Não, assim, eu não achei uma relação forçada, mas tem uma cena lá que não precisava. Mas falaram que tinha muita sexa, muita química entre eles. Não achei, não. Para aquela vida maluca deles que eles vivem, eles ornam. Eu acho que a química já é dos personagens, não tem os atores, não. Discordo um pouquinho. Mas, assim, me preocupa que a sala estava vazia. Vazia? Ah, eu achei. Achei, não. Mô, quase metade da sala estava vazia. Mas talvez seja ainda a capacidade no Rio, acho que não está podendo encher uma sala ainda, não. Homem-Aranha, né, Cláudia? É, enchei. Mas não era carnaval. Então, assim, pode ser que seja por causa do carnaval, mas me preocupa um pouco... Também da data pro Brasil não foi uma data boa. Me preocupa um pouco como vai ser a repercussão da bilheteria para que esse filme possa continuar nos cinemas. Mas eu... Não vai ser o Homem-Aranha, com certeza não vai ser. Ah, não, isso com certeza não vai ser. Teve uma galera forçando umas palmas no final do filme e, assim, não foi o cinema todo que comprou, então acho que isso mostra também que, apesar de eu achar que é o filme que o fã do Batman sempre quis, pode ser um filme que causa uma estranheza no público em geral. É, e eu não gostei da cena final, o Chico foi perda de tempo. Não, não é cena, ela tá falando pós-crédito. Tem uma piadoca no pós-crédito, não é nenhuma cena, é uma piadoca. E, assim, sinceramente, não vale a pena ficar, não. Não vale a pena, não. Vai embora. Vai levanta e morra. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Será que o Chico foi uma defesa? Ah, vai, mano. Mas é porque ele ainda precisa, ele precisa aceitar isso, porque a gente não pode aprofundar muito isso para não entrar em spoiler. É, mas ele vai ter que dizer, I'm revenge. I'm revenge. Mas ele fala do que você fez. Ele fala, fala. Escreve aqui nos comentários se você já assistiu, se você não assistiu, se você concorda com a gente, se você não concorda. Fique esperto, porque esse vídeo saiu num horário aleatório aí, né, que a gente tem que fazer e já publicar logo, assim que a gente chegou. É, para o povo poder ver logo. E essa sexta, talvez role uma live especial aí. Isso. Não sobre esse tema, mas... Por isso a importância de você se inscrever e clicar no sininho. É isso aí. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho